Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro e no vídeo de hoje vou trazer aqui pra você dois reviews a respeito aqui de dois suplementos que são sucesso de venda, principalmente pra quem deseja emagrecer. Exatamente. E o suplemento de hoje vai ser esse daqui, Cineflex mais T-Sec. Pra você que quer emagrecer, esse daqui é um kit que pode te ajudar bastante. Tanto o Cineflex quanto o T-Sec se tratam de dois produtos da linha Power Suplementos. Exatamente. O pessoal confunde bastante achando que esse produto aqui é um termogênico importado. Mas não pessoal, ele é de origem brasileira, tá? É da empresa Sanibras que nasceu aí em 1990 e é lá de Curitiba. E esse Power Suplementos aqui é uma linha dessa empresa. A linha Power Suplementos ficou bastante conhecida por vários outros produtos também aí dessa linha. Que são o Devast, o Cineflex, o T-Sec, o Dilatex também e o Veinox. São vários suplementos aí dessa linha que você vê bastante aí no mercado. Principalmente o Dilatex, a turma gosta bastante deles. Mas o vídeo de hoje vai ser a respeito desses dois garotões aqui. Se você desejar que eu faça mais algum review aí da linha de suplementos, da Power Suplementos, então deixa aqui abaixo nos comentários qual é o review que você quer que eu traga da próxima vez, que talvez seja aí o seu vídeo, beleza? Mas bora lá fazer um review aqui a respeito desses dois suplementos. E vamos começar aqui com o Cineflex. O Cineflex, pessoal, ele é comercializado aí em lojas de suplementos como sendo um termogênico, digamos que melhorado, mais potente. Um termogênico que foge um pouco ali do padrão de ter apenas uma cafeína. Mas na verdade ele é bem mais que isso. Ele não é apenas uma simples cafeína, tá? Esse produto aqui já é bem mais completo. Ele vai ser apresentável na seguinte forma, ó. Vai conter 120 cápsulas, tá? Que não é de cafeína. E vai conter mais 30 cápsulas. Que essas sim são a cápsula termogênico, tá? Então no total esse produto aqui vai vir com 150 cápsulas. Eu vou te explicar aqui detalhado a respeito de qual horário você utilizar cada uma delas e quais os benefícios e o objetivo de cada uma delas, beleza? Bora lá. Então, pessoal, o Cineflex vai funcionar da seguinte forma. Ele vai conter aqui uma cápsula que se chama Pure Block, que é uma cápsula incolor. E essa cápsula você vai ter que ingerir 4 delas ao longo do dia. Sendo dividido da seguinte forma. Você vai usar 2 antes das 2 principais refeições. A recomendação é você usar 2 antes do almoço e 2 antes da janta. Justamente porque são aquelas refeições que são mais carregadas. Tem mais gordura, você consome mais carboidrato. Então por isso que é interessante você fazer uso entre essas 2 refeições aí. Então, pessoal, essa cápsula que você vai ingerir antes das refeições, ela vai conter laranja desidratada, vai conter também vitamina C, picolinato de cromo, vai conter maltodextrina, biotina. Tudo isso vai te ajudar em qualquer questão. Ela vai agir como se fosse um bloqueador de gordura. Vai bloquear aquelas gorduras que você, porventura, vem a consumir aí através dos alimentos. Então é bastante interessante esse suplemento aqui, porque além de ter uma ação termogênica, ele também vai ter essa ação aí de NBI as gorduras. Vai ser bem legal para você que está precisando emagrecer. A cápsula termogênica vai ser a Dynamic Fox. E nesse Cineflex aqui azul, a quantidade de cafeína que vai conter vai ser 220 miligramas de cafeína. Eu vou te explicar qual é a diferença desse Cineflex para o Cineflex Hardcore, que é aquele preto com vermelho, tá? Vê só, a cápsula de cafeína você vai utilizar uma meia hora aí antes do seu treino, tá? Do treino principal aí do seu dia ou antes do aeróbico. E essas outras cápsulas aqui transparente você vai utilizar também de 20 a 30 minutos antes das principais refeições. Alexandre, qual é a diferença desse Cineflex aqui para o outro Cineflex, o Cineflex Black, que é o que o pessoal chama, né? Na verdade é o Cineflex Hardcore. A diferença é que aquele outro Cineflex, ele vai conter 420 miligramas de cafeína. E nesse daqui são apenas 210 miligramas, tá? Então, para você que não tem muito costume de utilizar suplemento à base de cafeína, é interessante que você comece com esse daqui, que já tem uma dosagem menor, até você ir se adaptando e depois se você sentir a necessidade de utilizar um suplemento com mais cafeína, então você parte para aquele outro, para o pretinho. Mas esse aqui já é bem legal, já vai te ajudar bastante aí a acelerar teu metabolismo, queimar mais gordura e também a inibir aí as gorduras que vão vir aí na alimentação. Então é bem legal. Agora vamos partir aqui para o TSEC, beleza? Mas antes de partir para o TSEC, gostaria de lembrar a você que se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição que tem logo aqui abaixo e não deixa de se inscrever aqui no canal para você poder ficar acompanhando cada conteúdo que eu trago aqui semanalmente. Lembra de clicar no sininho de notificações para você receber a notificação dos vídeos que eu trago aqui, beleza? Se você quiser continuar acompanhando mais análises como essa, então garanta a tua inscrição aí. Vê só, o TSEC é outro suplemento interessante que o pessoal utiliza em conjunto com esse, por quê? Aqui você vai ter um bloqueador de gordura e também uma ação termogênica. E aqui você vai ter um suplemento que vai ser um diurético natural. Então o TSEC é um suplemento muito bom que vai te ajudar a eliminar aquela retenção de líquida muito chata, tá? Os ingredientes desse TSEC basicamente vai ser, ó, colágeno, vai ter hibisco em pó, vai conter erramate em pó, chá verde, vai conter também aqui chá branco em pó. Então é um suplemento, além de conter também aqui, pessoal, biotina, picolinato de cromo. Então é um suplemento que vai te ajudar bastante aí a eliminar aquela retenção de líquido. O TSEC, ele vai ser o seguinte, ó, deixa eu te mostrar aqui. Ele vai ser em pó, aqui é a cápsula, né? O TSEC vai ser em pó, vai vir esse medidorzinho aqui. E você vai preparar ele, vai ser o seguinte, 400ml de água e vai usar um dosador desse aqui. Pode beber de uma vez ou pode ir aí consumindo ao longo do dia. Normalmente eu utilizo ele logo pela manhã, na minha primeira refeição, logo após a primeira refeição. Mas você também pode utilizar ele aí de acordo com a orientação do seu nutricionista. Exatamente, é muito importante que você, antes de fazer uso de qualquer suplemento, de fazer aí uso de qualquer alimento sem saber a quantidade ideal pra você, é interessante que você busque a ajuda de um profissional. Eu já falei várias vezes que o conteúdo aqui do canal é apenas de caráter informativo. Pra você que tenha dúvida aí a respeito de algum suplemento, a respeito de como funciona uma dieta, então eu trago essas informações aqui pra vocês, mas elas não dispensam a ajuda de um profissional. É interessante que você busque a ajuda aí de um profissional, até porque, pessoal, aqui vai conter cafeína. Se você for aquele tipo de indivíduo que tem aí problema de pressão alta, ou cardiopata, tem algum problema aí cardíaco, não é interessante você fazer uso de estimulante. E a cafeína, ela é um estimulante. Por isso que é interessante você buscar a ajuda aí de um profissional. Então, vê só, o TSEC, tu vai usar ele aí, vai ser líquido, né? Vai ser o diurético natural, vai te ajudar bastante. A recomendação também aqui é que você beba bastante água quando estiver fazendo o uso dele, justamente pra ele ter uma ação diurética mais eficiente. Então, o legal é que você procure beber aí por dia entre 1 a 2 litros de água, pelo menos, né? Essa aí é uma quantidade bem recomendada. E eu acredito que seja o mínimo que a gente deva ingerir ao longo do dia, até pra manter nossos órgãos aí funcionando de forma adequada. Outra dúvida que o pessoal tem a respeito aqui do TSEC, é se pode utilizar ele mesmo quando estiver utilizando a creatina. Já que ele vai ter essa ação aí diurética e a creatina, ela puxa água, tá? Pessoal, pode utilizar sim, porque a creatina, ela vai reter líquido, mas a retenção que a creatina provoca em teu corpo é uma retenção intramuscular. Então, basicamente, ela carrega água pra dentro da célula. E a retenção que esse suplementar aqui vai agir, vai ser naquela retenção que tá ali entre a pele e o músculo. Aquela retenção de líquido chato que está te deixando com um aspecto de mais inchado. Então, pode continuar usando a creatina aí e utilizar o TSEC, que só vai ajudar, tá? Porque você vai ficar com o músculo mais cheio e ao mesmo tempo você vai conseguir eliminar aquele líquidozinho chato que está te deixando com a aparência mais cheia, não tá deixando mostrar ali aquela definição muscular. Então, é um kit legal. Esses dois aqui ajudam bastante, tá? Lembrando que o pretinho, ele contém mais cafeína que esse. Esse aqui tem menos cafeína. E aqui vai ser um diurético natural que vai te ajudar bastante. E às vezes o pessoal fala, Alexandre, eu já não sei mais o que é que eu faço. Eu vou tentar agora usar esse Cineflex mais o TSEC pra ver se eu consigo ter resultado. Porque eu já usei L-carnitina, já usei termogênico, já fiz dieta, já fiz de tudo, mas não consigo emagrecer. Beleza. Pode usar aí o TSEC e o Cineflex. Vão ajudar bastante. Mas é importante que você preste atenção nisso aqui, ó. Se você não está cometendo nenhum desses 10 erros que eu vou listar aqui ao lado. Confere esse vídeo que eu vou deixar aqui ao lado. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. E o vídeo de hoje é esse. Tamo juntos. Até a próxima. Valeu!